Vamos voltar com o nosso correspondente, Délio Rocha, para saber sobre o calendário dessa semana. Ele continua na sede da Polícia Federal lá de Brasília, aguardando a chegada de Joesley Batista e Ricardo Saldi. Enquanto eles não chegam, Délio, a gente vai antecipando outras informações aos nossos telespectadores. Vamos lá. Bom dia, Nath. Um bom dia aí ao Helivaldo Barbosa e bom dia a todos os piauenses, mais uma vez. Pois é, eu continuo aqui em frente à sede da Polícia Federal. O empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi devem chegar aqui no final da manhã, onde vão ficar presos temporariamente aqui na sede da Polícia Federal. Mas não é só esse assunto que vai dominar aqui o cenário político nessa semana em Brasília. Na agenda do Congresso Nacional, por exemplo, tem muitos destaques. Amanhã, às 13h55, os deputados retomam a análise da proposta de reforma política. que cria o fundo público de campanha e altera as regras para as eleições proporcionais. Às 14h30, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os empréstimos da JBS junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento, reúne-se no Senado para designar o relator da comissão. Na quarta-feira, às 9h, os deputados discutem os pontos da reforma política, remanescentes do dia anterior e ainda pendentes de votação. No mesmo horário, às 9h, tem reunião da Comissão de Finanças e Tributação para analisar a execução orçamentária da União e as transferências constitucionais dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Às 14h, a Comissão de Segurança Pública vota o Projeto de Lei nº 504.16, que inclui a área de segurança pública na participação do resultado da exploração do petróleo e do gás natural. Na quinta-feira, às 9h, o Plenário da Câmara analisa a medida provisória 783.17, que permite o parcelamento de dívidas com a União de Pessoas Físicas e Jurídicas. Às 9h30, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara debate o Projeto de Lei 7082.17, que trata da pesquisa clínica com seres humanos. Agora, Nádia, fora da agenda do Congresso Nacional, outros dois eventos devem movimentar o cenário político aqui em Brasília. Um deles é o depoimento do ex-presidente Lula na quarta-feira, quando ele e o juiz Sérgio Moro vão se encontrar mais uma vez. E há uma expectativa maior em torno desse depoimento, principalmente depois do depoimento de Antônio Palocci, em que ele incrimina o ex-presidente Lula, acusa Lula de ter feito um pacto de sangue com o empresário Emílio Odebrecht. Outro evento que vai chamar a atenção essa semana é a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, denúncia essa que será apresentada pelo Procurador-Geral da República por obstrução de justiça e associação criminosa. É com você, Nádia. Délio, essa chegada da segunda denúncia deve mesmo acontecer essa semana, porque é a última semana de Rodrigo Janot à Procuradoria-Geral da República. O Délio usou uma expressão na semana passada que eu gostei muito. Délio, vai raspar o tacho das denúncias, atira para todo lado, PMDB, PT. E aí a gente fica nessa expectativa, então, desse finalzinho de trabalho de Rodrigo Janot na PGR, né? Isso mesmo, Nádia. Olha, e mais uma vez, a semana passada foi de muitas emoções e essa semana mais emoções ainda. E os críticos do Instituto da Delação aí já estão se municiando por conta aí dessa prisão do Joel Zé Batista. Agora, essa segunda denúncia deve chegar enfraquecida à Câmara, já existiu uma tendência dela ser rejeitada e então, depois do áudio do Joel Zé Batista, certamente ela vai ser rejeitada com mais facilidade, mas isso não vai impedir que aqueles debates acalorados entre oposição e situação continuem acontecendo. Ok, Délio Rocha, só lembrando, obrigada, Délio, um ótimo dia, um bom trabalho para você. Fica aí na expectativa da chegada do Joel Zé e do Ricardo Saldi. Lembrando, Alivaldo, que agora, dia 13, tem o depoimento lá em Curitiba do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Face to Face, cara a cara. Exatamente, será o segundo, e o Délio tem razão, a não ser que surja aí um fato novo aí, uma bombástica de informação que possa dar substância a uma nova denúncia do procurador Rodrigo Janot, que enfrentou dificuldades e ele procura se recolocar bem na fita, na sua posição de procurador-geral da República, nessa reta final do seu mandato à frente da PGR. Bom, se conseguir, poderá até ter um certo fôlego na Câmara, do contrário, nessa situação de hoje, é amplamente favorável ao presidente Michel Temer. Bom, gente, só aqui um comentário, né, que todo mundo, ah, os delatores estão denunciando, agora vai ser preso não sei quem por causa da delação. Delação é confissão de crime, né? Então, os delatores são criminosos também. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, o deputado Severo Eulalho é o relator do Orçamento Geral do Estado para 2018. O presidente da Comissão de Finanças da Casa e relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no primeiro semestre, ele deverá estar recebendo, não foi nomeado ainda, não foi decidido ainda, mas ele deve estar recebendo a proposta orçamentária do Governo do Estado até o final de setembro, que é o prazo regimental. E em conversas informais, ele informa que a tendência, o normal e até a tradição, que o presidente da comissão chame para si a responsabilidade de relatar essa importante matéria que tramita no segundo semestre do Parlamento do Estado. Muito obrigada, Alivaldo Barbosa. Volta daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com o Jornal São Jordânia. Até mais.